Salve, salve, fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Nintendo, eu sou o Danilo, vamos jogar esse jogo aqui hoje, Dragon Quest Treasures, já estou controlando aqui a MIA, um jogo publicado pela Square Enix, aí no dia 9 de dezembro de 2022, eu queria ter trazido esse gameplay antes, mas eu não consegui, porque tava em reforma aqui cara, mas agora vamos fazer aqui esse jogo que mais uma vez vem só em japonês ou em inglês cara, com legendas, mas não tem localização pra nenhum outro idioma, muito menos para o jogo. português do Brasil, então tô controlando aqui a MIA, eu passei agora por uma série de introdução, tutoriais, conheci alguns personagens, foi bem legal, mas aqui a partir desse ponto acho que vai ficar mais interessante de gravar o vídeo de gameplay pra vocês verem como que é, tem bastante apresentações como essa, diálogos, tem que ler bastante, porque é um RPG né, e a MIA tem essa adaga mágica que ela e o irmão dela encontraram numa ilha né, o jogo começa com eles num barco viking, e aí cara, eles estavam ali com o sonho de descobrir tesouros, e aí eles encontraram duas criaturas bem mágicas, bem misteriosas, e aí eles foram parar nessa ilha aqui, nessa espécie de um mundo né, aqui eu aperto menos e eu consigo ver por exemplo a grandiosidade aqui ó, da região, da região, eu só descobri essa pequena parte aqui né, tem a fogueira e o acampamento aqui que eu posso descansar, e eu tô buscando agora o Eric, meu irmão que se perdeu aqui, na parada toda cara, Olha lá o porquinho, esse é o cara que é a criatura misteriosa que eu falei pra vocês, é uma das né, tem um gato também que tá com o meu irmão, Parece que a batalha vai ser meio dinâmica cara, o que eu achei bem legal, vai ensinar agora a batalha aqui pra gente, isso vai ser bom, Essa aí ó, a Slim Rosa, ela entrou na minha party, ela me dá umas visões da onde pode tá tesouro, assim, ela dá uma imagem de uma visão de um local, e eu tenho que encontrar esse lugar e desenterrar o tesouro, é bem legal a mecânica, Olha lá, os monstros, eles estão se juntando a sua gangue para lutar contra, tá bom, na batalha, olha lá que legal, Isabela, 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 porque eu tenho que apertar Y ó, pra bater várias vezes, fazer os combos ó, O B eu pulo, tem que ter, ficar meio dinâmico aqui ó, e é bem simples a batalha, é bem automática assim, a parte do controle do amiguinho por enquanto, Não tem muita mecânica mais, eu só tenho que me preocupar em desviar dos golpes ali, me posicionar e apertar Y, Me lembra um pouco essa parada meio de, dos Paper Mario, tá ligado, que você vai encontrando os personagens da série assim, E eles vão entrando na sua, na sua equipe, O nome dele é Porcus ó, do porquinho voador ali, que é uma das criaturas que a gente salvou inclusive no começo do jogo aí, E ele que no, um dos responsáveis por nos transportar pra essa, pra essa região aí, Parece uma fada né, Olha lá, você tem a, você está em posse da, Dragon Dagger né, a, da Dagger do Dragão, Tem duas, a rosa e a azul, Você pode ter visões dos tesouros, que os monstros eles sentem ao redor, Mas você pode expandir algumas das suas, dos seus poderes mágicos, você pode se curar, Então ele vai estar explicando aqui, porque que a adaga é importante aí na aventura, Cadê o garoto de cabelo azul ali, que é o irmão dela né, o Eric, Que estava com você ó, ela contou que, eles se perderam no tele, no teleporte ó, vocês foram separados, Agora, acho que o objetivo é ela encontrar o irmão né, primeiro pra, pra, continuar a aventura, Não se preocupe, eles tem lá a minha amiga Felina, que é uma gatinha rosa voadora igual ele aí, que está na companhia dele, Tá bom, provavelmente, ou eu vou encontrar o meu irmão, mas provavelmente eles vão me dar um, Uma parte pra eu jogar com o Eric, pro Eric também, olha cara, ele vai me levando, que legal cara, o porquinho vai me guiando ó, Tem um teleférico ali, um desenho de um teleférico em cima da montanha, tá vendo no, no, no radar ali ó, This way, ó, esse personagem aqui, esse gato aí ó, ele é um pirata, é o Monksworth, também é um caçador de tesouro aí, Deve ser o nosso, nosso rival aí, na história, e o jogo é isso ó, RPG, bastante diálogo né, tem que ler bastante, tem uma história aí, Pra, pra contar uma narrativa, pra contar todo o desenrolar da parada aí, mas basicamente é explorar o mundo, Atrás de tesouro seguindo essa, esse trama aí todo né, é interessante esse spin-off aí da, da série Dragon Quest cara, Muitos comparam ele com Dragon Quest Monsters né, que tinha, e que a Square já falou que não deve continuar com, com a série, Talvez eles devam, é, focar agora no Treasures né, deve ser a nova, nova aposta deles aí, pra franquia, vamos ver, Ó lá, mais um que se juntou a nossa pari hein, vamos ver se vão ficar dois juntos, ele e a bolinha rosa, ou se, ou se, ó lá, ele também se juntou cara, Beleza, isso respondeu já, o Gunter ó, que é o Esmalha Azul, então agora tem quatro cara, então estamos em quatro na pari ó, A gente pode usar o Sky Lift, o topo ali da, montanha, beleza, pra escalar, Ó que legal, ó que legal, agora vai mostrar a mecânica de a gente usar o Slim pra pular mais alto ó, A gente pode fazer várias coisas ó, Glide, Sprint ó, cada, é, amigo, Stealth ó, com a sombra ali, vai ficar muito legal aqui a gameplay, As mecânicas que eles vão trazendo cara, vamos ver como é que funciona aqui ó, Eu tenho que pular, será? Use L, ah legal, legal ó, aí ó, ó que delícia ó, ou esse aqui também ó, o que esse aqui faz também ó, Legal né, ó lá, uma mecânica de eu subir mais alto, opa tem um tesouro aqui, mecânica de cavar sem pressa, Começa a tocar a musiquinha, segura o A, embaixo já tá mostrando a pari ali ó, e conseguimos o primeiro tesouro aqui sozinhos, cara, Ah, tá identificado e desconhecido, temos que avaliar pra descobrir o valor dele, isso é legal, poder ter que caçar os tesouros ó, E aí tem que achar alguém pra, pra ler, pra reconhecer o tesouro né, a qualidade, deve ensinar essa mecânica pra gente, provavelmente mais a frente aí, Cheguei Skylifts ó, é tipo um teleférico né, vai levar a gente pra ilha, vamos lá, vamos subir, eu posso agachar também ó, clicando no analógico, a câmera é livre, E vamos lá, ativar o mecanismo, sim Tá custando esse jogo aqui 300 reais, digitalmente, na eShop brasileira, tem a versão deluxe que é um pouco mais cara, deixa eu ver quanto tá a versão deluxe aqui, cara, Tá, 324, 324 e 50, é, salgadinho né, meio salgadinho, 424, 524, 524, 624, 624, Posso falar com as pessoas, né? Eles não falam tudo, né? Não tem voice acting tudo, mas é legal. Você viu meu irmão? Cuidado, beleza. Vamos proceder aqui com... Nossa, tomei, tomei. Cara, o legal é que a batalha, ela tá bem frenética, cara. A galera vai pra cima mesmo, ó. Olha lá, todo mundo vai pra cima, ó. Subir de level na própria batalha ali. Ah, tem um X pra rolar também. Eu não tinha me ligado que eu tenho... Ah, posso rolar com o X também na batalha, ó. Já era. E assim você vai explorando as danos aqui, ó. Level 3. Engraçado, cara. Aqui tem uma porta ali, ó. E no meu mapa aqui, tá falando que a parada continua aqui, ó. Deixa eu fechar algumas coisas aqui. Não sei se é pra cá. Acho que é, não sei. Tô meio perdido aqui no jogo, hein. O que é isso aqui? Ah, deve ser alguma roupa que eu posso usar aí, ó. Uma armadura de arqueiro, cara. Ah, achei o caminho, cara. Achei, finalmente. Tem até um... Baú aqui fácil. Agora eu tenho outro tipo de... De pedra pra atirar aqui, ó. Ah, moleque. Mais pedra. Vamos atravessar aqui. Vamos ver o que que tem do outro lado aqui da parada. Achamos o Eric, achamos o Eric. Pô, achei que teria uma armadura pra eu usar, mas não é o inimigo. Aí, boss fight, hein. Opa, tomei, tomei, tomei. Boa, boa, moleque. Bate. Na cara, na cara. Você matou o caçador sem coração. Delícia, todo mundo pô. E aí vai ter a apresentação aqui, meus amigos. E aí vai ter a apresentação aqui, meu irmão. Quê? Ah, tá. Só pra falar pra eu ajudar meu irmão. Oh, meu garotinho. Você tá bem? Acho que ele tava na pegada. Tava deitado até agora aí, cara. Vou tirar meu webcam um pouquinho aqui. Ah, escuta. Escute. Não se preocupe. Vamos ver se a Gameplay vai ficar agora com todo mundo junto, né? Flipping Feline Ela é a Púrsula Beleza Apresentando então a Púrsula, que é a amiga do porquinho ali São as fadas, eu acho, do jogo aqui Olha o tamanho do baú que tem ali, cara Vamos ver aqui o que vai ter de revelação agora lá, hein? Vazio Parece que eles são inimigos também, esses dois aí Todo mundo é caçador de tesouro, cara Todo mundo quer estar na frente do outro Vai ter batalha ou vai ter amizade? Vamos ver Vai dar uma merda maior, né? Óbvio Esse aí deve ser um inimigozão aí, ó Boni Gustavo Silver Bones É, meus amigos, o bagulho agora ficou louco Olha aí Olha aí Olha aí O tesourão, ó É uma das sete pedras, ó É uma das sete pedras A Dragon Stone Ixi, ele foi expulso ali do time, ó Caramba Coitado, mano E os dois jovenzinhos ali, ó Deixa eles pra lá Nós temos outras coisas mais importantes Você não vai escapar com isso, Silver Bones Vou parar você em nome de Sylphenia Oh, Leventer Já faz um tempo O lugar chamado La Isla Dourada A Ilha Dourada Deve ser o lugar aí secreto, hein Ou O lugar que todo mundo busca Eu gostei desse javali, cara Se ele entrar no time vai ficar da hora É, meus amigos, deu ruim pra ele, né Mas agora, pelo menos, eles introduziram aí o vilãozão mesmo As Dragonstones, né Isso é legal Capitão La Vanter E tem outro personagem aí, ó Gale E tem o Todos os personagenzinhos Os inimigozinhos que viram amigos Eles com um bonezinho Já percebeu um lacinho Uma paradinha na cabeça Qual que é a sua história? Eu sou Eric Essa é minha irmã Mia Eric Mia Vocês estão procurando por tesouros também? Isso mesmo Eu pensei mesmo Bom, boa sorte pra vocês Você vai precisar de sorte Beleza Eu não vi vocês aqui antes Vocês são parte de alguma gangue de caçadores de tesouro De vocês mesmo Bom, prazer em conhecer Vejo vocês Adeus Eric Mia Bye bye Eu acho que eles são Ela é amiga do javali ali Né Do grupo dele Agora é hora de mostrar Beleza Quer dar uma olhada no que eu achei E é isso aí amigos É Esse é o estilo aí de gameplay De Do Hunters Hunters não Do Treasures Dragon Quest Treasures E eu vou Só finalizar essa parte aqui Tá bom E fechar aqui o vídeo Pra vocês Conhecerem um pouquinho Da gameplay Aqui do começo da gameplay De como que é Como que tá rodando no Switch Eu achei muito bom A parte visual Do jogo no Switch Então É Uma resolução bacana Não tem problema de Textura carregando nada Pop-in de coisa Não Tá muito bem otimizado Tá muito legal Cara Tá muito bacana Aqui a versão do Switch E tá rodando super bem Cara Sem queda de FPS Mesmo nas batalhas ali Achei muito interessante Aqui ó O que ele encontrou É um trem Cara Muito louco Acho que é um trem Isso aqui Não Deve tá quebrado Olha que bonito Ali embaixo Cara Estão bem alto Aqui Beleza galera Será que eu vou conseguir Pegar o tesouro Na ponta ali Continuem com mais um pouquinho De gameplay aqui Antes dos créditos Subirem então Muito obrigado a todos Por terem assistido o vídeo Até aqui A gente se fala No próximo vídeo Valeu Tchau E aí Tchau 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 Ah! 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 We did it! Huh? Hmph! As it happens... What? Indeed he is. Oh! The dragon stones. Wow! O que você acha? Great! Isso é o espírito! Estamos muito felizes! Ok! O que você acha? Toda última peça! Eu apenas... Bem... Great! Great! Um... Eu acho que... O que você acha? O que você acha? To the winner go the spoils! O que você acha? O que você acha? Eu acho que... O que você acha? O que você acha? É hora de começar, ma'am! É hora de começar nosso treinador! E aí? Vamos! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto